Venha rezar com a gente, inscreva-se no canal e curta o vídeo, assim você ajuda esse canal de evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança. Com toda confiança em vosso poder junto ao coração sagrado de Jesus, a vós recorro, no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime meu coração. Faça o seu pedido. Amém. 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 Amém.